Chegou o grande momento, um momento tão especial para a nossa loja. Primeiro quero agradecer a todos os nossos clientes deste mês de maio e dizer que vamos fazer agora um grande sorteio da nossa campanha. Você cliente que comprou a partir de R$ 150 e ganhou cupons, olha só quem é que você vai concorrer, um lindo kit Butterfly completo. Vamos agora fazer o nosso sorteio, aqui está a nossa urna com todos os nossos clientes especiais aqui dentro e vamos mexer e puxar aquele ganhador ou ganhadora decidindo o prêmio. Olha só, vamos ver aqui quem vai ser o ganhador ou ganhadora desta tarde. Vamos lá, um papel aqui, vamos lá. Maria Lucineide Soares, Rua Carolina Wanderlei, número 46, Açul. Olha só, nossa cliente do mês, Maria Lucineide Soares, da cidade de Açul, foi a nossa contemplada e ganhou de presente um lindo kit Butterfly. Parabéns e parabéns a todos os nossos clientes.